Oi gente, estamos aqui no showroom da Piagran e nós fizemos questão de mostrar o quão bonito gente está esse showroom. Nós estamos aqui nos ambientes projetados lá pelo escritório Graça Bremer em parceria com a Piagran. Vou mostrar para vocês essa cozinha maravilhosa que tudo que está aqui, Eduardo me conta, tudo que está nessa cozinha a Piagran faz, é verdade? Exatamente, tudo que está aqui a gente produz a capricho. Então gente, olha só, vamos mostrar de pertinho aqui, olha o detalhe das calhas úmidas, para quem é fã das calhas úmidas. As calhas úmidas a gente trabalha com a linha da Tramontina, então aqui também é especial, a gente trabalha com todas as linhas da Tramontina. Então tudo aqui é Tramontina. Exatamente. Gente, nome, melhor e qualidade não existe. Então aqui, vou mostrar para vocês o detalhe dessa bancada. E outra coisa gente, tudo que está aqui, se você gostou desse showroom, a Piagran executa na sua casa. Olha o detalhe das lixeiras de embutir, para quem tem pouco espaço, eu sou fã, uso muito nos meus projetos. E aqui gente, para quem tem espaço, pequenos espaços em bancada, a calha úmida é um ótimo recurso. Essa pia aqui eu adorei, porque essa pia aqui me conta que a pessoa usa para lavar a salada, utiliza e essa bancada aqui tem até o dispenser, né? Olha gente, aqui o dispenser para colocar o detergente. Claro, o pessoal ainda está montando aqui a cozinha, né? Faltou a torneira, né Eduardo? Mas ele disse que no próximo mês ele vai botar essa torneira. Eduardo, aqui nós estamos utilizando um calacato. Essa pedra aqui é tudo de bom, né? Conta um pouquinho desse material. E o que ele é? Ele não é granito nem barro, né? O quartzo é um material industrializado, né? Então o quartzo ele tem 97% de quartzo, né? Um material industrializado. Gente, material industrializado, quando a gente fala é aquele material que tem resistência, que a gente pode utilizar em cozinha, inclusive que não mancha, é isso? Isso, exatamente. A gente pode largar uma panela quente aqui em cima? Não, isso, a gente pode trabalhar com panela quente, mas necessariamente a gente não pode largar exatamente tudo em cima, né? Sim. Mas é um material que a gente se casa. Mas ele é resistente. A gente colocar uma panela aqui e se a gente, utilizando esse material aqui em áreas de cozinha, é bem tranquilo. Sim, bem tranquilo. Pode se autorizar. Então, perfeito. O granito às vezes não é tão resistente que nem o quartzo, o quartzo é um material propósito para isso. Tá, gente. Olha, enquanto a gente está falando de resistência, que é mais resistente que o granito, é tudo de bom, né? Sim, exatamente. E tudo isso você encontra aqui na Piagrão. Qual é o seu endereço para o pessoal que está nos assistindo, Eduardo? Na Avenida Senador, Salvador Filho, 8559. Fica também em frente ao condomínio. Gente, envia a mão. Fica em frente ao condomínio. Boa noite. Beijo grande. Beijo. Beijo.